A polícia de São Paulo prendeu mais de 3 mil peças de motocicletas durante uma operação no centro da capital. Em uma delas, foram encontrados centenas de capacetes no telhado de uma loja clandestina. Investigadores apuram se os acessórios foram roubados. As apreensões ocorreram durante uma operação na região de Campos Elíseos, área conhecida como Boca das Motos. No local, é comum a venda clandestina de peças irregulares. Ao todo, quatro pessoas foram presas por crimes contra as relações de consumo, pois o material estava sem selo de rastreabilidade do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN.